Boa tarde, eu sou o Diogo, fotógrafo do Quintandar Vou mostrar pra vocês esse apartamento na rua José Lopes, Lázaro 163, apartamento 25B Aqui é a sala Tem algumas coisas que acabou de fazer Colocar o piso, né? Então o pessoal tá retirando Aqui é a sacada Aqui é a bicha da sacada, da área comum Quarto 1 Aqui é o banheiro Aqui eu corto 2 Aqui é a cozinha E aqui tem um tanque, né? Dá pra colocar uma máquina de lavar Aqui é o banheiro Aqui é o banheiro